Oi gente! E o vídeo de hoje é bem diferente, que é meio que contando uma história de vida que aconteceu comigo e eu resolvi contar pra vocês em vídeo. Eu não sei se vocês vão gostar desse estilo de vídeo que é bem diferente, eu nunca trouxe nada parecido, mas vários de vocês pedem pra eu trazer sobre minhas cirurgias plásticas, contar como é que foi e tal. Então é isso que eu vim fazer hoje. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa o like aqui pra mim pra eu saber e também comentem aqui embaixo se vocês querem alguma história que eu conte alguma coisa que aconteceu na minha vida, deixa aqui que eu posso fazer pra vocês. E eu nunca pensei que eu ia contar isso pra vocês, só que eu acho tão engraçado. Hoje eu acho engraçado que eu resolvi contar. Vários de vocês já sabem que eu tenho sim cirurgia no nariz, eu fiz plástica, fiz rinoplastia. Não dou aquele migué tipo, ah, só fiz um desvio de septo, não, eu fiz plástica mesmo. Acho ridículo quem não quer, tipo, confessar que fez plástica. Então eu fiz e eu vou contar um pouco o que aconteceu na minha cirurgia. E esse vídeo não vai ser tipo um diário de cirurgia contando como é que foi meu pós-operatório, meu pré-operatório, os exames, não. Tanto que, gente, a memória é horrível e eu não lembro. Eu vou contar mesmo o que aconteceu e o que que me fez fazer a cirurgia e o ocorrido. Eu nunca fui aquela pessoa, tipo, complexada com nariz, nem nada disso, tipo, sofria bullying, não. Simplesmente comecei a notar que me incomodava. Aí eu conversei com a minha mãe no finalzinho de 2011. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos. Então eu comecei, tipo, a abrir a minha mente pra isso. Aí no começo de 2012 eu tava no terceirão e eu comecei a ver médicos sobre isso. Tinha uma amiga minha que já tinha feito cirurgia no nariz, pedi a opinião dela. Comecei a procurar médico. Eu lembro que eu tinha ido em um, só que eu fui ver uns narizes, narizes, tá certo? Que ele tinha feito e eu não tinha gostado, então, sério. Fiquei com medo de fazer com aquele médico e resolvi fazer em outro, tá. Eu lembro que era, sei lá, eu tinha ido numa terça-feira no médico, sexta eu já tava fazendo a minha cirurgia. Foi bem assim. Corri com os exames. E eu sei que vocês vão querer saber de valor. Na época, que já faz bastante tempo, foi em 2012, se eu não me engano, foi R$2.500 ou R$3.000 fazer o nariz. Aí vocês vão me perguntar como é que era o meu nariz antes. Eu não tenho vergonha de como eu era, mas eu não vou ficar... Não sei nem se eu tenho foto, assim, de perfil. Mas eu vou deixar umas fotos que eu tirei do meu Facebook, porque tá lá, tipo, eu não me importo de ter fotos velhas minhas com o nariz feio. Não me importo mesmo. Então eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês terem uma noção. Mas eu fiz bastante coisa, eu me mudei muito. Eu mudei muito, se você não tem ideia. Meu nariz, ele era um pouco largo, assim, a aba. Quando eu sorria, a ponta caía e ele também tinha um leve... Não sei se era um calombo. Vou deixar a foto pra vocês verem, porque eu nem lembro mais. Então, eu quebrei, eu lixei e eu fiz tudo que podia no nariz. E ficou assim. E eu lembro que eu deixei completamente tudo com o médico. Eu não peguei e falei, quero um nariz de princesa, de Barbie, não. Eu sou bem pequena, pra quem não tem ideia, assim, no vídeo. Eu sou bem pequenininha, minha estrutura é pequena, meu rosto é pequeno. Eu tenho um bocão, então aquele nariz era muito desproporcional pro meu rosto. Foi isso que ele me falou, assim, logo de cara. Então ele me mostrou um nariz que ficaria bom no meu rosto. E eu falei, tá, é isso aí. Chegou no dia da cirurgia, não tava com medo, porque nem deu tempo de eu ficar com medo. Foi dois ou três dias de eu ir ao médico e eu fazer os exames, até eu tá na maca da cirurgia. Eu tinha na minha cabeça, tipo, pior não fica. Juro que eu tinha isso na minha cabeça. Então, fui fazer a cirurgia. Tava eu lá na maca, dormindo. Gente, do nada. Do nada, eu abro o olho. Simplesmente abro o olho e eu falo. Eu lembro que alguma coisa na minha garganta tava incomodando. O que eu achava que era água, só que era sangue. Eu lembro que eu acordei, eu escutava barulho, tipo, pá, pá, quebrando meu nariz. E eu lembro que eu falei com alguém que tava do meu lado ali me olhando. Eu lembro que eu falei, tipo, ai, tem alguma coisa, posso engolir? Eu lembro que eu falei isso. Aí o cara falou, pode. Eu lembro que eu engoli, era sangue. E logo depois eu dormi. Mas, gente do céu. Quando eu conto isso pras pessoas, elas morrem. Eu, tipo, dá muito medo. Porque imagina tu sentir, mas eu não senti nada. Eu tava, tipo, completamente anestesiada. Eu não sei como que eu acordei no meio da minha cirurgia do nariz. Tipo, não era no pé, era no nariz, na minha cara. E eu falei, tipo, meu nariz devia estar todo aberto. Porque eu escutava martelando, lixando. Sério. Eu não sei se alguém aí quer fazer cirurgia do nariz. Depois disso que aconteceu comigo. Não quero assustar, nem nada. É só um fato sobre mim. Que eu acho engraçado. Então eu resolvi compartilhar com vocês. Sobre meu pós-operatório, foi horrível. Sério, foi muito ruim. E quem não sabe também, eu não vivo sem... Pera. Eu não vivo sem neosoro, gente. Depois da minha cirurgia do nariz, minha plástica. Meu nariz ficou bonito, mas internamente ele tá horrível. Eu não respiro. E hoje, depois de 5 anos, eu quero sim. Tipo, é a minha meta desse ano. Fazer cirurgia pra eu melhorar minha respiração. Que eu não consigo viver sem isso. E é um saco. Depender disso aqui pra viver. Não quero assustar ninguém. Eu só resolvi contar mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado de saber alguma coisa interessante sobre mim. E ter visto minhas fotos horrorosas quando eu era mais novinha com aquele nariz horroroso. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história do meu nariz e de mim. Um beijo e até o próximo vídeo.